Oi, oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rick e antes de começar o episódio, não esqueça de se inscrever, deixar o like e um comentário. Lembrando que agora temos um clube de membros onde você pode se tornar um tripulante e ter acesso exclusivo a conteúdos feitos somente pra você. Agora que o recado tá dado, bora pro vídeo! Pessoal, então, em um dos vídeos do Eugênio, no de construção pra ser mais exato, eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre a construção da minha casa na vida real aqui no The Sims. Vocês responderam que sim? Então, hoje esse vídeo vai ser sobre isso. E o que eu tô pensando em fazer, gente? Eu tô pensando em fazer igual o Márcio do MT Sims faz. Pegar o Rick e a obra, né? Que no caso ele tem o Sims a obra, fazer o Rick e a obra, que é baseado no Irmãos a obra. E eu quero que vocês participem, sabe? Vocês podem tá criando uma casa, um comércio, ou sei lá, qualquer coisa, uma loja, um restaurante, colocar na galeria com a hashtag RickTV, aí eu vou tá indo lá na galeria, olhando isso, lendo a história, vocês colocam um orçamento, o que vocês acham que pode melhorar na casa, quantas pessoas moram, enfim. Vai da criatividade de vocês, lembrando sempre colocar o orçamento, por favor. E a gente reforma essa casa. Então, tipo assim, se quiserem colocar uma casa toda destruída, toda bagaçada, pode colocar que vai ser legal. E eu acho que vai ser uma nova... um novo conteúdo aqui pra vocês aqui no canal, além do que a gente já tem de séries de gameplay, né? Então não se esqueçam. Quer participar? Vou fazer esse hoje, que é a minha casa da vida real no The Sims, como exemplo. Mas se vocês quiserem participar, vai lá, constrói uma casa toda bagaçada, um restaurante, uma academia, sei lá, o que vocês quiserem. Coloque a hashtag RickTV, o mando na galeria, né, na descrição, e escrevam lá uma historinha sobre a família que vai morar, sobre esse cômodo, o que que acontece. Tipo o Irmãos da Obra mesmo. Só não esqueçam do orçamento, que o orçamento é muito importante, que temos que trabalhar em cima daquele orçamento, igual é na série de TV, tá? Então agora vamos lá ver a nossa casa, quer dizer, a minha casa. Pessoal, eu já estou aqui em frente à construção, que vai ser a da minha casa, né, que tá toda pelos pedaços. Você deve estar se perguntando, Rick, mas você não ia construir a casa do zero? Gente, eu ia construir do zero, mas o que aconteceu? Quando eu fui ver aqui em casa, se tinha a planta da casa, né, porque querendo ou não, a nossa casa aqui é bem antiga. Não tinha a planta da casa. Então eu tive que desenhar cada cômodo por cômodo, eu tive que medir, porque tipo assim, os móveis do The Sims, a dimensão dos móveis do The Sims não é a mesma dimensão da vida real, obviamente. Tive que fazer tudo, nem tudo ficou 100% igual aqui em casa, temos um banheiro redondo. Se eu botar um banheiro redondo aqui, não dá pra fazer os outros cômodos. Vocês estão entendendo? Então nem tudo deu pra fazer igual. Eu levei, sem brincadeira, só pra fazer essa estrutura, esse projeto de como é a minha casa da vida real, nada mais, nada menos de aqui quase 5 horas. Eu comecei a fazer 1 hora da tarde, eu terminei 5 horas da tarde. Ali, aproximadamente. Mas tipo, é muito difícil, porque não tem a planta. Então eu tive que ficar vindo aqui em casa, desenhando no papel, vendo onde tá cada coisa. Ah, aqui é isso, aqui é aquilo outro. Pra tentar, eu acabei de ver que tá ao contrário. Eita, a casa tá ao contrário. A entrada seria aqui. A casa tá toda ao contrário, a loja seria aqui. Enfim, eu construí tudo ao contrário. Então independente do lote que eu colocasse, ia ficar ao contrário. Mas isso não muda nada, porque ainda é a minha casa, a entrada é a mesma, tudo tudo a mesma. Então como eu tava falando, eu decidi fazer isso, coloquei alguns móveis dentro, pra mim saber, tipo, a dimensão de cada cômodo. Senão eu não saberia, entendeu? Porque como eu te falei, não tem planta, não tem como eu me basear em cima disso. Mas, vai dar certo de qualquer maneira. Algumas coisas, as proporções talvez não dê certo. Por exemplo, igual, aqui, como é casa brasileira, né? São uma casa meio que colada na outra. Tem aqui, nessa parte aqui, teria um portão. Porque aqui não tem o portão no The Sims, que eu sei que não tem. Então, tipo, eu vou deixar aberto já pra entrada da casa. Aqui teria um portão, aqui teria uma rampa. Não temos rampa no The Sims também, entendeu? O banheiro, que seria redondo, se eu colocar ele redondão aqui, fica muito grande. Já tomou um espaço que não existe. Então, ele ficou, tipo, uma meia lua, tá? Deixa eu ver mais o que tá de diferente aqui. Por exemplo, acho que é só isso que tá diferente. Aqui é um pouquinho mais estreito. Mas, se eu colocar mais estreito, não dá certo. Entendestes? Entendestes. Então, vamos agora pra organizar isso aqui? Vamos organizar. Primeiro, eu vou começar a colocar a iluminação. Os móveis aqui eu vou tirar, porque foi só pra medir o tamanho das coisas. E já está no tamanho certo. Vou tirar todos. As portas também eu vou trocar. Acho que eu tenho um teto que tá faltando. Tem buraco, né? Tem. Tem um teto com buraco aqui. Já tampar isso aqui também. Perfeito. A estrutura da minha casa é essa aqui, gente. Começar pelo teto, que eu já começo, pelo menos, visualizar como que isso aqui tá ficando, né? É que tem uma loja na minha casa, tá, gente? É por isso que eu já tô colocando o da loja junto já. Só isso aqui. Epa. Pronto. O do banheiro é este aqui. Pronto. O banheiro é assim. Deixa eu ver aqui o restante da casa. Gente, a minha casa é tipo assim. A gente nunca teve condições, né? Aqui em casa. Aí, então, a nossa casa era uma casa de quatro cômodos que foi, tipo, sendo reformada, sabe? Tipo aquelas casas brasileiras que vai sendo reformada. Vai colocando aqui, colocando ali. Vai reformando aqui, reformando ali. E reforma. E foi isso aqui em casa, sabe? Começou como uma casinha de quatro cômodos e foi passando por várias e várias reformas até hoje. Até tá do jeito que tá hoje. Tipo assim, eu tenho mega, mega, mega orgulho dos meus pais, sabe? Porque, tipo assim, eles trabalharam muito, gente. Pra que a casa fosse hoje o que ela é, sabe? Então, tipo assim, eu vejo isso aqui hoje, não só como... Ah, é meu lar, obviamente. Mas, tipo, é uma conquista tão grande de família, sabe, gente? Assim, é um nosso legado, sabe? Eu acho isso muito interessante de saber. Bom, esse telhado, ele é assim. Já começa que aqui tá um pouquinho errado também. Aqui sobe um pouquinho mais. Aqui sobe um pouquinho mais ainda. Mais um. Aqui sobe mais um. Isso. Copia. Diminui. Diminui mais. E esse abaixa. Tá certo? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é mais baixo ainda. Pronto. É isso. É porque eu tô vendo ainda o contrário, tá, gente? O pior de tudo é que eu ainda tô enxergando ao contrário. Deixa eu ver aqui. No modo simulação. É basicamente isso mesmo. Bom, é isso. Eu já começo a colocar a cor do telhado. Como é bem telha brasileira... É esse aqui, né? Tem nem... Não tenho nem escolha. Tem nem outro. Aqui, ó. Outra diferença. Tá vendo essas colunas que tá aqui? Aqui em casa são três. Mas como os quadradinhos não iriam pegar de maneira alguma, eu tive que adaptar pra duas. Entendeu? Tipo, adaptei pra o que deu. Aqui, ó. Bem neste lugar aqui. Nossa, essa é a mais bonita. Assim, gente. Eu não vou conseguir achar umas grades iguais a que tem aqui em casa, né? Mas tipo, essa aqui... Parece. Parece é porque é a única que eu achei. Coloca aqui. Cara, ela não é bonita. Essa aqui parece... Nossa, que grade feia. Meu Deus, não tem outra, gente? Tem que ter outra. Não é possível. É, gente. Vamos fingir que é aquela ali mesmo? Vamos fingir que é aquela ali? É, vamos tá trabalhando com o lúdico, né? Vamos fingir que é essa. Porque é a que tem. Aqui atrás... Isso aqui até parece realmente com a que tem aqui na parte de trás de casa. Ah, é aqui no banheiro. Ah, eu não coloquei. Coloca aqui. Pronto. Vamos pras cores? Porque as cores aqui do lado de fora de casa... É um pouquinho chamativo. É um azul... Peraí, deixa eu filtrar logo aqui. É este. É este aqui, ó. Este é o azul desta parte. E aqui... É tipo um verdinho assim, ó. Peraí, gente. Eu acho que não é essa cor. É um verde mais... Mais verde. Deixa eu ver qual que é um verde aqui. Que vai combinar. Acho que é esse verde aqui, ó. É esse aqui, ó. Este é o verde da casa. Você vai ver que aqui em casa é muito verde, gente. É muito verde. É muito verde. Aqui, como seria a rampa e não tem... Eu vou colocar a escada preta. Porque todos os lugares de piso aqui em casa tem uma viradinha preta assim, ó. Tipo essa. Pronto. Aqui é azul. Aí você vai falar assim, nossa, Rika, uma casa verde, azul. Como é que é a cor por dentro quando você entra na garagem? Amarelo. Ai, gente, é amarelo. Digamos que eu tenho uma família muito criativa. Então, ó, aqui tudo é amarelo, gente. Ai, meu Deus. Outro lugar também que tem uma parede amarela, que vocês já devem saber, é o meu quarto. Pera aí. É, esse é o meu quarto. Então, eu tenho uma parede amarela aqui. Tem uma parede amarela aqui no quarto da minha mãe também. Pronto. Ai, deixa eu tirar essas portas, porque essas portas não são daqui. Ai, ai, eu amo. Deixa eu continuar com as cores, né? Agora eu mexo com o porta. Deixa eu continuar com as cores aqui. Ahn, aqui por dentro, no banheiro ali, é tudo piso. Pronto. Seria um piso com os desenhos maiores, mas fazer o quê? Tá, tem, ó. Aqui é branco. Aqui também é branco. Aqui é vermelho. Só pra vocês saberem. Aqui é branco. Aqui, gente, tem um arco. Mas se eu colocar o arco aqui, ele vai... Ele vai sair. Vocês estão entendendo? Ele vai tirar essa voltinha redonda aqui, ó. Então, eu preferi não colocar o arco, mas sim deixar as duas paredes onde eu preciso usar. Tá? Na bancada... Gente, tem uma bancada aqui, que é uma bancada americana. Que é essa aqui, ó. Só que não tem como ter essa bancada americana com a tábua que eu queria em cima. Então... Vamos fingir que é, tá? Que é um granitozinho aqui em cima. Pronto. Aqui é preto e branco. Aqui tem um piso lindo. Que, obviamente, eu tenho certeza que não vai ter aqui. Tem um piso lindo, lindo, lindo. Que eu sou apaixonado nesse piso. Meu sonho é ter que colocar esse piso lá no meu trabalho. Mas acho que no The Sims não vai ter. O mais próximo que teria dele... Seria esse. Mas tá bem longe. Tá bem longe de ser isso. Porque o daqui de casa vai em cima e embaixo, sabe? Ele é completo. É que é muita coisa, né? A gente vai olhando assim, ó. Esse aqui parece... Nossa, esse aqui parece bastante... Nossa, esse aqui é igual. Isso é literalmente igual. Cadê? Esse aqui... Nossa, é esse aqui, ó. É esse aqui. Meu Deus, igualzinho. O banheiro do lado de fora de casa, ele é meio laranjado. Ele seria mais... Essa cor aqui. Pro chão, gente. Eu já falei em vários outros vídeos. E vocês já sabem qual é o piso aqui da minha casa. Porque é o mesmo piso verde que tem aqui no The Sims. Só o desenho que não é igual. Mas, gente, vai ser parecido lá longe. Cadê? Ele é do pacote novo lá que veio do Aluga-se. Então vocês vão ver um chão... Gente, é breguíssimo, tá? Não vou falar pra vocês que a minha casa... Nossa, que legal. Ela é diferente. Não, gente. É brega mesmo, tá? Vamos trabalhar com a realidade. Vamos ser sinceros aqui. É brega. Aí você pensa assim. É em todos os cômodos. É em todos. Pronto. Aí você pensa assim. Meu Jesus. Que fuzuê. É isso mesmo, gente. Aqui em casa é esse fuzuê aqui. Não é bonito, não. Agora vamos colocar as janelas pra me situar aqui. Isso parece o do meu quarto. Eu vou colocar uma aqui. Você fala assim. Ué, mas aí não é o... Aí não é a loja? É. Mas vocês vão entender o porquê. É pra fazer igual da vida real? Vamos fazer igual da vida real. Aqui tem outra. Apagar essa. Aqui tem... Deixa eu ver aqui como é que fica de dentro. É bem coladinho aqui mesmo, ó. Aqui também tem outra. Pronto. É isso mesmo. Aqui no banheiro... Tem uma aqui. E aqui no outro banheiro... Tem outra. Cadê o outro banheiro aqui? Pronto. Neste lugar aqui também tem uma pequenininha quadrada. Eu queria uma quadradinha porque são bem quadradas. Ah, que essa aqui em casa fosse dessas janelas aqui seria legal, mas não é. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui se tivesse uma toda reta, retangular. Aqui, ó. Essa aqui fica bem aqui. Pronto. Tá tomando forma, gente. Agora deixa eu trocar as portas, porque as portas aqui de casa não é assim, não. Aqui em casa não tem essa subida aqui, ó. Ela é bem rentinha ao piso, igual essa aqui. Só que essa aqui, infelizmente, não dá pra fazer muita coisa, né? Bom, as portas aqui são de vidro. Deixa eu ver se eu acho uma de vidro aqui. Com bisnão, vou ter que pegar as outras. Deixa eu ver. Aqui não tem, né? Com vidro todo preto. Não vai estar tendo não, amor. É bem próxima a essa. Aqui na cozinha também. Aqui também é uma dessa. Aqui é uma porta verde. Que é, por sinal, muito parecida com essa, ó. Meu Deus, parece que foi feita pra cá essa porta. Pronto. Aqui é o mesmo papel de parede daqui. Aqui é uma porta de correr. Eu sei que aqui tem, mas infelizmente não vai ter verde, né? Ah, tem verde. A parte de correr dela fica de dentro aqui de casa. Ela é assim, ó. Aí a pessoa entra e a parte de correr tá dentro. Aqui também é uma porta de correr. Que é no preto. Eu vou colocar dois negocinhos desse pra fingir que é o arco de madeira. As portas de dentro da casa que vão para os quartos. Essa aqui. Aqui é que vai pra cozinha. Pra cozinha não tem porta, ó. Aqui na cozinha é aberto. Gente, deixa o comentário, deixa o like se vocês estiverem gostando. Realmente, eu tô ventando que a minha casa é papagaiada. Eu nunca tinha me... Eu nunca tinha me dado conta que a minha casa era tão papagaiada assim. Ó, pra desgraçar tudo, pra lascar. Tem um vermelho bem aqui, ó. Nossa, gente. Minha mãe amava muito verde. E coloridos. E cores. E soft cores. Tá, vamos começar por onde? Que eu ainda tô meio perdido aqui. Aqui. Acho que eu vou começar pela cozinha, né? Eu baixei uns mods aqui. Deixa eu ver se... Se eu acho eles. A pia de casa não é bem essa aqui, não. Nossa, tá bem longe de ser a pia da minha casa ser essa aqui, mas... Nossa senhora. Vamos fingir que é... É pia de granito aqui em casa, mas como aqui não tem... Vamos fazer... Vamos dar uma gambiarra. Vamos colocar essa. Nossa, gente. Não tem nada a ver com a pia de casa. Não. Não tem nada a ver. Não vou nem colocar. Fogão. Ah, o fogãozinho já tem. Fogãozinho aqui de casa. É, aí desse aqui mesmo. Fogãozinho fica aqui perto da pia. Nossa, bem fogãozinho de casa mesmo, gente. Olha que cor mais... Cor mais bonitinha do que é preto. Meta de granito. Temos uma. Vamos tá tendo uma bem aqui, ó. Ó, aqui temos... Temos duas banquetinhas dessa. Nas cadeiras... Deixa eu ver se eu acho umas cadeiras parecidas. Caso que eu tenho aqui em casa. Tipo essas. Deixa eu trocar a cor. Deixa eu vir aqui pro... Ah, que spray antes disso. É que tem o granito, né, aqui de casa. Que aqui não tem. Deixa eu ver se dá pra colocar com prateleiras. Pinta aqui e finge, né, gente? A pia, gente. Eu vou fazer a pia estilo The Sims mesmo, tá? Porque não vai ter a pia que é daqui de casa. Mas fica no lúdico. Entendam. Entendam por entender. Tá? Não só a pia como todo o restante. Que é parte de armários. E tudo mais. Ok? Ok. Se tivesse um uzinho aberto assim, seria tão legal. Mas não vai... Aqui. Ah, esse aqui. Aqui. Pronto. Coloca a pia. A pia é prateada. Essa aqui. Aqui tem um degrauzinho nessa parte aqui, gente. Só que eu não farei porque... Porque eu não vou fazer, não. Vai ficar muito difícil caso eu quiser andar aqui com o Sims. Eles não vão andar. Então eu nem vou me dar a esse trabalho de estar fazendo isso, não. A parte de cima aqui é preta dos armários. A bancada embaixo. Qual que é a bancada desse aqui, hein? A bancada é branca. A bancada aqui de casa é branca com... Com o tampão preto. Aqui fica uns bagulhinhos da minha mãe. Que é onde eu boto o forno. É verde, na verdade. Mas eu não vou colocar verde, não. Vou colocar... Um outro aqui. Que ela bota o forno em cima. A geladeira. Ah, gente. Até que eu tô gostando. Mas agora que a gente vai colocando os móveis, vai começando a ficar mais a cara da gente, né? A cara da casa da gente mesmo. Bota o micro-ondas. Bota um aqui. Geralmente a minha mãe... Nossa, minha mãe coloca muita coisa. Tem uma panela elétrica branca também. E fica aqui. Minha mãe gosta de branco, tá, gente? Eu vou avisar pra vocês. Não estranhei, não. Ela adora as coisas brancas assim, ó. Em cima dessa mesa aqui, por incrível que pareça, fica um negócio idêntico a isso aqui, ó. Tá, que isso aqui é de chá, mas o nosso é de café. Mas é igual. Igual, igual, igual. Vou botar uma panelinha, né? Minha mãe tem panela vermelha mesmo. Pega uma panela, bota aqui. Tá fazendo a comida. Minha mãe tem um quadro bem aqui, ó. Que é de Jesus Cristo. Mas como não vai estar tendo Jesus Cristo, A gente coloca um que seja ilustrativo. Gente, terminei a cozinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem típicozinho de cozinha brasileira. Tentei fazer mais ou menos o mesmo estilo que deu. Como eu falei algumas coisas, tive que adaptar. Porque não tem, né? Não tem como, não tem como. E ficou assim, ó. Fogãozinho, geladeira. Mas quando a gente vê a tour direitinho, a gente dá sequência. Agora, vamos pra sala? Porque a sala é mais rápida, né? A sala aqui. A gente vai colocar uma TV. Cadê? Pronto, bota as duas prateleirinhas aqui. Deixa eu ver se tem... Bota mais algum detalhezinho. De algo que vá ali em cima. Se não me engano, tem uma plantinha. Cadê uma plantinha que a minha mãe deixa? É, o problema é que é achar com essa TV, né? Tudo vai ficar entrando ali pra dentro. Ah, vamos fingir que não tem nada, não? Porque eu sei que tem... Ah, livros! Posso colocar livros. Minha mãe bota bíblia, bota livro, bota essas coisas tudo, né? Aqui em cima. Deixa eu ver. Então vamos pro sofá. O sofá que nós temos aqui é algo muito semelhante. Cadê? Que eu já vi ele aqui. É esse aqui. Aí, o de cá... É que esse aqui a gente ganhou, tá? Ganhou da minha avó que foi com Deus. É, o de cá já é um sofá mais quadradão tipo esse. E o menor... Não tem menor dele? A gente não... Não tem um menor desse aqui. Então vou ter que colocar dois iguais. Aqui tem que ser um menorzinho, ó. Cadê ele aqui? Qual que é ele? É este? É, não tem... Não tem dele menor. Não acredito. Ai, que pena. Era pra ter. Sinceramente. Mas tudo bem. Ahn... Nós temos aqui também uma mesinha de centro. Que geralmente roda a casa inteira. Essa mesinha de centro. Porque a minha sobrinha não deixa ela quieta. Vou ser bem sincero com vocês. Essa aqui. Só que eu acho que eu vou ter que diminuir, né? Tá muito grande. Minha mãe tem um tapete vermelho. É, gente. É assim. A minha casa, ela... Ela tem uns gostos... É o que deu, entendeu? Tipo, a gente vai pegando e vai colocando. No contexto geral fica bonito. Mas no dia a dia você sabe que não. Sabe? É tipo isso. E é um feupudo. Não vai ter ainda por cima. Olha. Não é bem esse aqui não. Mas... Ah, esse aqui parece. Esse lembra. Só que como eu falei. Que de casa é todo feupudo. Não é o caso daqui. Não é o que tá tendo. Tá pronto. Opa, saiu. E essa planta também é outra coisa. Que vive andando ainda na minha casa, tá gente? Ela tá aqui hoje. Mas não quer dizer que ela vai tá aqui hoje. Amanhã não, tá? Ela tá aqui hoje. Amanhã ela... Aqui em casa ela pode tá em qualquer outro lugar da casa. É desse jeito. Essa babaia. Hoje não existe uma sababaia aqui em casa. Mas já teve uma sababaia. Aí eu vou colocar pra lembrar os bons tempos de sababaia. Ai, que saudade de uma sababaia aqui em casa. Não tem mais. Aqui tem dois quadros. Vou colocar dois. Porque são semelhantes. Ah, gente do céu. Eu tô reconhecendo literalmente a minha casa. Eu tô olhando isso aqui. É muito doido. Parece que eu tô vendo a minha casa, cara. Ai, meu Deus. É... Eu, pelo menos, eu sento muito nessa sala pra tomar café. Então, sempre precisa ver uma caneca minha. Se caso, um dia, vocês vierem na minha casa rodando por aí. Porque eu tomo bastante café. Aqui no canto... Tem uma mesinha onde fica o roteador, essas coisas. Vai caber aqui? Vai. Tá. Só pra eu saber o tamanho ali. É, eu tenho uma aqui. E tem outra aqui. É que aqui que fica o roteador da internet, essas coisas. Agora, aqui, cortina é algo muito delicado. Por quê? Porque eu sou alérgico. Então, as cortinas que tem aqui em casa, geralmente, tem lugares que eu não... É... Não fico muito tempo. Igual, por exemplo, essa cortina daqui. Já vou colocar no do meu irmão também. Aqui também é essa. Do meu irmão é... Eu nem botei janela ainda. É aqui. Do meu quarto não é essa. E da minha mãe também é esse. Só que aí... O dela é tampado. Aqui, a janela do meu irmão. É esse aqui, né? Logo vocês vão entender o porquê. E da minha mãe também tem uma janela. Pronto. Do meu quarto, gente... O do meu quarto já não é... Já não é... Assim, já é persiana. Por causa da minha alergia. Agora eu quero ver. Eu acho uma persiana preta. Pronto. Perfeito. Bom, janelas colocadas. Junto com as cortinas. Agora... Ah, aqui, ó. Tem quadrinhos de fotos. Aqui tem fotografia. Vou botar de qualquer outra pessoa. Porque bem nesse corredor aqui... Fica fotografia minha, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Antes, quando a gente era criancinha, sabe? Do casamento da minha mãe. Deixa eu ver se tem alguma coisa que parecia no retrato. Ah, esses aqui parece, ó. Esse... Deixa eu ver aqui que é mais. Este... E... Este. Pronto. Perfeito. Ó, foi. Agora vamos para os quartos. Que os quartos também não tem erro, gente. Eu não tô acreditando. Até agora que eu tô fazendo a minha casa pra vocês no The Sims. De verdade. Até agora eu não tô acreditando. Bom, box aqui eu acho que não vai ter, né? Não preciso nem me iludir achando que eu vou achar uma cama box aqui. Porque eu sei que eu não vou achar. É. Não vou achar. Não tem. Então, vão ser todas as camas... Cama com... Ai, nossa. Tem aqui, ó. Nossa, coisa horrorosa. Olha aqui. Como é que eu vou botar... Nossa, não, gente. Sem condição. Zero condição. Zero condição de existir. Vou colocar essa cama aqui. Nossa, não é das mais bonitas também, né? Não é... Deixa eu tirar essa cama. Gente, não vai ter... Não vai ter cama parecida com a da minha mãe. Então eu tô fazendo só uma representação do que seria, tá? Não tem nem condição. Não tem mesmo aqui. Minha mãe tem um armarinho aqui. Nossa, igualzinho. Nossa, tá cabendo nos lugares certinho. Guarda-roupa. O que eu vou fazer, hein? Não tem nada nem parecido. Vamos no lúdico, gente. Infelizmente, não vai ter um guarda-roupa parecido com o da minha mãe. Então, a gente vai aqui no lúdico. E é isso. A gente aposta no lúdico. Minha mãe tem uma televisão no quarto. Fica bem aqui. Pronto. Aqui a porta, acreditem ou não, é de vidro. Portinha. Mas aqui, né, gente? Não é assim. É uma porta toda embaçada. Mas aqui vai ter... A porta toda embaçada. Óbvio que não. Pode reparar que temos um grande... Nada de design, né? A gente não usa muito. Assim, vocês podem notar que é bem escasso mesmo, assim, de decoração. Aqui em casa. Mas é assim que a gente vive. Tá tudo bem. Não sei se tá tudo bem, mas a gente finge que tá tudo bem e tá ótimo. Não é que não tenha, tá, gente? É porque tem. Só que... É diferente. Vou pegar uns sapatinhos aqui. Vou deixar alguns aqui. Vou deixar embaixo da televisão. Pra ficar mais fácil. Pra ficar mais fácil. Uns aqui. Botam outros aqui. Pra que nós temos a sapateira, né? Mas tá ótimo. Quarto é isso. Agora, o banheiro, gente. Como eu falei, o vidro daqui, ele é um vidro... Ele é um vidro que não é transparente. Ele é de vidro, só que porém ele é todo... Todo tampado, sabe? E pelo jeito aqui, não vai tá dando. Ó, o banheiro tá muito maior do que é na vida real. Não vou mentir pra vocês. Tá muito grande. O daqui de casa é bem menorzinho. É praticamente a metade desse banheiro. Mas... Mas é isso. Não dá... Esse aqui é o do quarto, no caso, né? O banheiro da suíte que eu tô falando. Não dá pra... Não dá pra fazer muita coisa. Tá, a pia, o vaso sanitário preto. Fica de frente. A ducha, gente, tem até... O chuveiro, gente. Que maravilha. O chuveiro é aqui. Tapete é o clássico, né, gente? Cadê? O tapetezinho de banheiro é clássico. É esse. É, gente, não tem divisória mesmo, tá? É só rapando mesmo. É com rodo. E é isso. Não tem divisória mesmo, não. Ok? Ok. Aqui é a escova de dente. Dá pra colocar uma aqui pra dar detalhe. O banheiro é isso. É simplesinho, gente. Não tem... Tem muita coisa em banheiro, não. Tá. O quarto do meu irmão. Eu vou usar o mesmo guarda-roupa, gente, pra botar nos três quartos. Porque, infelizmente... Infelizmente, não tem o guarda-roupa nem próximo do que a gente usa aqui em casa. Aqui, meu irmão também tem cama de casal. Cama da minha sobrinha. Essa. Aí, o meu irmão, porque ele não é nenhum... Ih, gente. Aqui tem que ser branco. O meu irmão, ele tem uma TV no quarto. Deixa eu colocar aqui uma TVzita. Uma TVzita. Um tapetezinho. Pronto. Tapete. Aí tem a cômoda da minha sobrinha. Que é onde fica as coisinhas dela. Aí uma cômodazinha de menininha, nenenzinha, bebecita. Cadê? Aqui. Essa aqui é muito parecida com a dela. Dá pra colocar um perfuminho. Uma sopinha de cama. E eu acho que é isso. Não tem muita coisa assim. Cadê a televisão do meu irmão? Cadê a televisão? Aqui. O meu quarto. Vamos lá para o meu. Não temos muita coisa de diferente no meu quarto. Porque é o meu mesmo, sabe? Então, primeiramente, eu durmo numa cama de solteiro. Antigamente eu dormia em cama de casal, mas hoje em dia eu prefiro uma cama de solteiro. Por opção mesmo. Aqui nós temos também meu computador. Que é basicamente isso aqui mesmo. Aqui na janela, um cavalinho de brinquedo. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo aqui. Ah, coisa pra beber aqui, ó. Coisa pra beber aqui em cima, gente. Vou colocar aqui em cima. Não tinha nem visto. Gente, vamos trabalhar com lúdico? É porque eu tenho um cavalinho de madeira. Obviamente, o The Sims não tem. Então, eu vou colocar esse aqui de mentirinha. Quer dizer, esse aqui que é uma escultura. Na verdade, o que eu tenho é tipo um balanço, sabe? Aí já vocês ficam meio que no lúdico, achando que tem realmente um cavalinho. Aqui, ó. Cadê o cavalo, gente? Pronto, fica aqui. Perfeito. Olha, tá lindo, lindo, lindo. A cama eu deixo encostar na parede porque eu preciso de espaço no quarto. Aqui eu boto o tapetezinho. Aqui embaixo de mim também sempre tem um tapete. Cadê o tapete? Gente, meu quarto não é nada decorado, tá, gente? Nada, 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 nada. Você fala assim, meu Deus, é decorado. Não é. Já vou avisar pra vocês. Eu acho que é o mais sem graça da casa, é o meu. Comandazinha, onde eu coloco minhas coisas. Deixa eu colocar esse aqui mais pra cá. Nossa, meu quarto aqui ficou grande. Mas é literalmente pela disposição dos móveis. Que tá desse jeito. Pronto. Aqui em cima tem dois quadros. Esse eu gostei. É muito minha cara esse aqui também. Vamos fingir que é os dois quadros que ficam aqui atrás de mim, tá, gente? Pronto, gente. O meu quarto, ele ficou assim, né? Nada, assim, muito bonito, muito diferente. Muito nada de nada, porque não tem muito nada de nada. Aí agora, vamos aqui pra parte externa. Antes de ir pro banheiro, né? Aqui nós temos uma mesa. Cadê? Uma mesa do pé bonito. Essa aqui, ó. Essa aqui, gente, é igualzinha. Essa mesa é igualzinha que tem aqui em casa. Igualzinha. Deixa eu colocar mais pra cá. Isso quando essas cadeiras tão aqui, né, gente? É que nem sempre elas tão aqui, não. Vou mentir pra vocês, não. Nem sempre isso aqui tá aqui de jeito nenhum. É... Aqui... Tem as poltroninhas. Cadê? Aqui. E outra aqui. O banheiro aqui... Já vou logo pra esse banheiro, antes que eu me esqueça. Ele é bem do simplesinho também. Cadê? O chuveiro é o mesmo daquele que a gente viu ali. Cadê? Aqui. Opa. Aqui. O vaso. É um vaso branco tradicional que fica aqui. Uma pia branca. Que fica aqui. E caso ele pense assim, nossa, molho o banheiro todo. Gente, pior que não. Vocês acreditam? Eu passo a minha vida inteira nessa casa. A gente não molha o banheiro. É muito doido pensar por esse lado. Que não molha mesmo. Cesto de roupa aqui de casa. É esse aqui. Eles ficam aqui. Fica dois aqui. Um negocinho de desentupir vaso. E cadê o papel higiênico? Ah, tá. Aqui pra se lavar. Papel higiênico. Papel higiênico. Onde está você? Enquanto isso, bota aqui. Escova. O sabãozinho. Papel higiênico. Pronto. Ai, gente. Só queria o negócio. Agora que eu não lembro o nome. Aproveitar já pegar o varal, né? Que aqui em casa tem dois varais. Tem um que fica aqui. E tem um que fica de fora. Depois eu organizo aqui. Mas já deixo aqui. Aqui é isso aqui, ó. Porta casaco. Nossa, é porta casaco. Nós temos um dentro do banheiro, gente. Pra quê? Eu não sei. Mas é igualzinho aquilo ali. Agora deixa eu arrumar aqui a... Aonde a gente coloca as bagunças, né? Coisa de passar roupa. Tem um negócio de chapéu também. Esse aqui eu também tenho. Por causa do trabalho do meu pai. Esse aqui eu posso colocar mais alto. Vem mais pra cá. Essas cores aqui. Não, deixa essa mesmo. O negócio de sapato. A sapateira fica... Todas as duas sapateiras ficam aqui. Gente, tem um desinterruptor. Deixa eu colocar já o desinterruptor. Deixa eu ver onde mais tem interruptor. Aqui da cozinha. Do lado da minha cama. Lá na cama do meu irmão. Minha mãe. Aqui também. Assim que eu conseguir colocar alguma coisa nesse banheiro também, né? Aqui. Perfeito. Armários e mais armários de bagunça. Porque é o que não falta. Em qualquer caso, eu acho que é armário de bagunça. Tem uns barril dentro lá do negócio da gente. Mas nem é que seja barril mesmo, não. É porque tem coisa dentro. E a gente guarda. Nem sei por quê. A gente guarda. Pronto. A dispensa barra bagunça é basicamente isso. Aqui temos o impasse. Aqui temos o impasse. Porque aqui é o tanque. E a gente não tem como fazer tanque. Tem aquela pia que eu mostrei pra vocês ali mais cedo. Mas aquela pia não passa nem perto de como é que é a pia aqui de casa. Então, eu vou fazer o tanque tipo assim. Aqui tira. Porque aqui é a máquina de lavar roupa. Aqui de casa é a branca. Perto dela tem sempre um balde. Que é normal ter um balde. Tem sempre um baldezinho aqui. Cadê mais? A minha mãe sempre coloca uns negocinhos na parede. Ele fica bem no canto. Tem como mudar a cor? Que aí eu coloco outra. Aqui, se eu não me engano, não é essa cor. Na verdade, nada aqui é essa cor. Aqui não é verde. Aqui tudo é branco. É esse piso aqui. Pronto. Agora, cadê a pia? É, vamos ter que fingir que tem um tanque, tá gente? Vamos trabalhar no lúdico de novo. Eu vou colocar... Aqui ó, tem isso aqui. Isso aqui não... Aqui em casa a gente não usa desse tanque. Sabe, isso aqui até parece, mas... A gente não usa desse tanque. Eu vou botar a pia logo. Aqui são três. É, vamos fingir assim, tá gente? Vamos fingir que isso aqui é um tanque. Porque é o que tem. Não dá pra... Não dá. Literalmente não dá. Pronto. Ai, falta botar um tapetezinho aqui. Cadê aquele? Esse? Prontinho. Aqui eu posso vir pra cá. Colocar outra aqui. Eu acho que terminamos. Pelo menos a parte interna. Eu não tô vendo mais nada. Deixa eu ver se tem algo aqui da cozinha. Que ainda necessite. Um clássico, gente. Pronto, ó. Um calendário. Uma tapuware, né? Sempre tem uma tapuware perdida. Esse aqui não vai dar pra usar mesmo. Uma margarina. Crochê. Ai, gente. Pior que é que eu tenho crochê de verdade aqui em casa, viu? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui um crochêzinho. Deixa eu ver outra cor do crochê. Crochê aqui também. Ah, eu adorei que tem crochê. Aqui, rosinha. Nossa, esse rosa é forte. Não, tira isso. Minha mãe jamais usaria um negócio rosa desse. Mas usaria o branco. Nossa, ela muito usaria o branco. Muito, 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 muito. Aqui na mesa geralmente também tem um crochêzinho. Deixa eu ver isso aqui. O que é isso? Ah, chinela havaiana. Aqui, ó. Tem um crochêzinho. Chinela, gente. Vamos botar a chinela. Aqui é chinela. Eu falo... Aqui em casa fala chinela, tá? Bota a chinelinha aqui. Vou botar a chinelinha aqui. Bota uma chinelinha aqui também. Ah, lá tá da vaquinha. Pronto. Panela de pressão. Tira essa panela daqui e bota a panela de pressão. Perfeito. Nossa, demais. Pronto, 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 pronto. Agora aqui, essa parte aqui é a área. Então eu vou colocar aqui a moto, carro, essas coisas aqui, sabe? No carro... No carro do meu pé é cinza. Eu posso deixar aqui na entrada aqui, ó. Não precisa ser necessariamente ali dentro. Pronto, eu deixo aqui na porta aqui como se ele estivesse entrando. Como não tem motinha, eu vou colocar a bicicleta. É, gente. Seria bom se tivesse uma moto, mas como não tem... Então, ó. Bicicleta aqui. Ah, tem a loja ainda. Mas a loja é super fácil. A loja, eu vou pegar este azul. Este azul, vou colocar este azul até o finalzinho. Aí você está perguntando, Rick, essas janelas todas atravessadas. Então, gente, infelizmente, na minha loja, as janelas ficam atravessadas. Porque a casa foi se fazendo com o tempo, né? Essa casa não existia, nem nada do tipo. Então, como ela foi se fazendo, a gente foi fazendo ela, não tinha espaço pra estar colocando. Então, eu tenho essas janelas aqui. Só que a gente cobre com o quê? Aqui, por exemplo, aqui eu coloco folhas. Eu faço aquele negocinho de folha e tampo que fica na parede. Bem neste lugarzinho. Aí, bem neste lugar aqui, tem uma televisão. Aqui no quarto do meu irmão, o que eu tenho aqui pra tampar essa janela dele? Uma geladeira. E uma geladeira dessa aqui ainda. Tipo assim, marronzinha, antiga, sabe? Ah, não. É essa aqui, ó. Aí tem a geladeira aqui. E eu tenho um armário com as coisas da loja que ficam bem aqui atrás. Cadê? Um armáriozinho aqui. Nossa, esse aqui que dá pra usar é aqui, ó. É, gente, é trabalhando o lúdico. Obviamente, minha loja não é desse jeito. Mas a gente finge que é. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma estante aqui que dá pra colocar ali no estoque. Aqui o estoque pode ser... Nossa, não. Também aí eu acabei, né? O negócio de tijolo. Aí tem essa aqui. Que dá pra fingir que é. Fica com um pouquinho mais de espaço. Nem botei o chão ainda, né? O piso aqui é um piso branco. Isso aqui parece. Eu tenho um manequim feminino. Vem pra cá, menininha. Tenho um manequim feminino bem aqui. E tenho um manequim masculino bem na entrada. Agora, neste cantinho, tenho que fazer uma meia-parede. E já coloco uma madeirinha branca aqui. Aqui também é esse negocinho verde. Opa. Vai ficar mostrando o fundo, né, gente? Vai ficar mostrando o fundo. Acho que eu vou pintar de verde. Aí ninguém vai perceber o fundo. Gambiarras. Aí eu pinto de verde, ó. Uma cadeirita. Porque senão não há coluna que aguente. E a minha já não aguenta muita coisa, pra ser bem sincero com vocês. É basicamente isso. Nossa senhora. Pessoalmente não é tão sem graça assim. Por que tá sem graça desse jeito? Caraca, pessoalmente é tão bonita. Acho que tá faltando cor. Deve ser isso. Por isso que eu tô achando esquisito. Tem um branco bem aqui. Com mais produtos. Aqui também eu tenho um brancozinho. Tem outro aqui pra colocar os produtos em cima. E, gente, que esquisito. Será que é essa cor aqui? Acho que é essa aqui, ó. É mais marronzado. Pronto, agora eu tenho que encher de cacareco. Coloca isto aqui. Pega o branco e tampa tudo. Tem um... Pra fazer o banner. Tem uns negócios aqui bem grandes, sabe? Bonito. Cadê que dá pra fazer? Difícil. Difícil quando as coisas são muito perto da parede, gente. Muito difícil. Pronto. Tá, agora... Deixa eu botar um tapete no chão. Porque eu não tô gostando muito sem tapete, não. Aqui tem um tapete. Tem outro quando a pessoa entra também. Prontinho. Confesso que eu achava que ia ficar diferente. Cadê o negócio do bistrô? Coloca aqui o nome da loja, né? Pra... Pra as pessoas encontrarem. Mangueira. Aqui nós temos uma mangueira aqui. E temos outra mangueira aqui. Vai aqui. Colocar mais pra cá. Aqui eu vou ter que botar uma escada. Como é que a pessoa vai sair daqui? Eu acho que eu terminei. Acho que eu terminei. Tenho quase certeza que eu terminei. Agora eu vou só finalizar a parte externa. Esse aqui geralmente tá aqui. E os baldes... Que eu uso também. Vem cá. Fica aqui. Um tapetezinho. Porque sempre tem um tapete por perto. Aqui sempre tem um tapetezinho. Bom. E eu acredito que seja isso. Ah, falta... Por isso que eu tô achando esquisito. Lembrei por isso que eu tô achando esquisito. Tá faltando... Os quadros aqui atrás. Eu posso colocar esse grandão aqui, ó. Geralmente sempre é um grande. Agora, como eu tava falando pra vocês... A calçada, ela fica bem aqui, ó. Aí no caso aqui... Já viria pro vizinho, sabe? Mas como não temos vizinho aqui... Então eu vou rodear... Tudo isso aqui, ó. Ah, eu gostei, gente. Nossa, gostei muito. Aí aqui... Esse aqui deixa eu tirar aqui. Que o correio aqui de casa... É diferente. Não é diferente, não. Acho que a maioria dos brasileiros, né? Correio. É o de... É o de... Assim, ó. De ficar aqui. Pronto. Aí tem também... O padrão de... Aqui o negócio de energia e tudo mais. Cadê? O daqui de casa... Fica aqui fora. Do lado da loja aqui, ó. Isso. Aí o muro... Eu vou fazer o murozinho... De acordo com... Seguindo o padrão ali. O muro todo fechado. Queria de concreto, mas não temos. Mas dá pra fazer com a minha parede. Esse lado de cá aqui você ignora, tá, gente? Esse lado aqui, ó. O terreno é muito grande. Pronto. Esse aqui tem bem mais cara de muro. Aí o piso... Ele vai até aqui, ó. Aí dali pra lá já não é mais. Nossa, é muito isso aqui. É muito. Agora aqui... Vamos pros detalhes. Aqui são dois. Aqui no chão... É brita. Aqui é tudo assim, ó. Vou até aumentar. Opa, aumentei demais. Aqui nós não temos área verde. Aqui é tudo brita, sim. Essa parte. Temos duas lixeironas aqui dentro de casa. Fica aqui. Aqui fora tem uma outra. Mas, obviamente, não vai ter a lixeira que tem aqui em casa. Então eu vou... Colocar como se fosse... Essa aqui. Mas, obviamente, não é. Pra complementar... Óbvio que eu não tenho piscina, né, gente? Eu não sou rico. E eu tenho condições. Aí só pra dar uma complementada... Pior que não tem muita coisa aqui no quintal de casa. Tem bagulho só, bagunça, né? Acho que todo quintal, a maioria das coisas que tem é bagunça. Mas, é isso. Gente, eu vou deixar essa casa na galeria. Essa palhaçada aqui. Se vocês quiserem... É, vocês jogam com isso aqui. Mas, é muita palhaçada mesmo assim. Não tem muita coisa, sabe? É uma casinha brasileira mesmo. Com piso verde. Ai, com piso verde, gente. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Não, essa aqui também no cinza. Tudo no cinza. Aqui é tudo no preto aqui em casa. Essas plataformas. Aqui eu vou mudar todo o negócio. Toda a parte de cima. E colocar um cinza. Eu acho que não tem muito mais o que eu possa fazer. Porque, na verdade, o restante aqui já... Já sai do que é, né? Aqui eu vou só dar uma corzinha aqui. Nossa, gente. Quase esqueci. Tenho que pintar ainda o teto. Senão o teto vai ficar esquisito. Achamos? Ai, pronto. Esse é bonito. Nossa, esse é bonito. E chegamos ao final da nossa construção. Gente, eu aproveitei. Eu dei uma repaginada aqui nessa vizinhança também. Porque não tava nada parecido. Só essa casa solta no meio do nada. Eu dei uma repaginada. Eu arrumei a casa. Eu troquei a cor do muro. Pra ficar uma cor mais parecida com a da vida real. Tá bem mais parecido. Mudei algumas coisinhas ali por dentro. Detalhes, como iluminação. Alguns itens que tava faltando. Que eu aproveitei. Fui dar uma volta pela casa. Pra ver o que que tava faltando de eu colocar, né? Como eu falei no começo do vídeo. Eu não tinha a planta da casa. E querendo ou não. Por mais que você viva na casa. Tem sempre um detalhezinho. Alguma coisa ou outra. Que você deixa passar. E eu deixei passar, obviamente. Porém, eu saí indo de incômodo. Incômodo vendo. Ah, tá. Isso aqui tem. Isso aqui tem. Isso aqui tem. E fui depois arrumando e colocando. Bom, a parte externa. Como eu tava falando pra vocês. Dei uma mudada aqui na vizinhança. Botei umas casinhas aqui. Fiz assim uma coisa mais vizinha, sabe? Mais cara de vida mesmo. De verdade. Dei uma arrumadinha, como eu falei, aqui na cor. Eu acho que é melhor a gente começar a tour por dentro, né? Coloquei uma caixa d'água, gente. Eu coloquei uma caixa d'água. Tá aqui. Tá. É parecida com a caixa d'água azul. Mas tudo bem. Não, vamos ver por dentro pela tour. Que é mais fácil, né? Aqui é rica a obras. Então, vamos fazer como pede o figurino. Então, vamos começar oficialmente a nossa tour. Olha, gente. Esse aqui já conhece esse cara. Ele vai vigiar alguma coisa na janela, ó. É os vizinhos fofoqueiros, ó. Ó. Ele já vai, ó. Quer ver? Eu vou até olhar. Quer ver? Ele vai entrar dentro da casa, ó. Pra futricar na janela. Ah, foi. Não falei? Sempre, gente. Mas aqui não tem um vizinho fofoqueiro, né? Vamos combinar. Ó, vamos entrar dentro da loja. Começar por aqui. Como eu falei, tem os dois manequins. Um na entrada. E o outro lá no fundo. Deixa eu vir aqui pra cá. Olha. Ai, gente. Eu acho que ficou bem parecido, viu? Bem parecido. Só as prateleiras com os itens. Que não. Porque não tem como colocar os produtos realmente que eu vendo aqui. Mas a disposição e tudo mais. Nossa, tá muito parecido. Vamos vir mais pra cá. Ó. Ó. A parte aqui que é onde é o caixa. A televisão ali. Nossa, tá bem, bem, bem parecido mesmo. Vamos pro estoque. Aqui no estoque realmente ele é assim, gente. Até a lâmpada tá errada no lugar. É igual. Porque a lâmpada do meu estoque também é errada. Ela não fica no meio. Mas tudo bem. Aí tem a geladeira. As prateleiras. É bem pequenininho o meu estoque mesmo. Bem pequenininho. As cores. Cara, muito legal. Muito legal. Volta pra cá. Pra ter toda a visão geral. Olha, o ar-condicionado. As lâmpadas. Os lugares. Bem parecido mesmo. Ah, eu gostei do resultado final. Vamos ali fora agora e vamos pra frente da casa. Olha ali o extintor no canto. Até isso eu coloquei. O detalhe do extintor. Eu vou então ir pra começar pela frente da casa. A gente já começa. A cor aqui é azul. Eu troquei pra um azul que tem mais cara de parede. Troquei a grade também. Quando a gente tava no modo construção. Olha lá, gente. Ai, eu queria tanto poder marcar o nome do vizinho que faz isso. Mas eu não posso. Não posso. A diferença é que o vizinho não entra dentro de casa pra olhar pela janela. Mas ele olha pela grade. É. Acontece sim, tá, gente? Acontece sim. Isso aqui é imitando a vida real mesmo. Nossa, essa parte também ficou bem parecida com a da vida real. Só é menorzinho aqui. Tá, vamos entrar. Gente, olha o tapetinho. Aqui esse tapetinho feito à mão. Até isso eu achei no mod. Eu vou deixar os mods que eu usei, gente, na descrição do vídeo, tá? Pra quem tiver interesse, na descrição vai estar todos os mods. Vamos começar por aqui. Entrando por essa porta. Indo pela sala. Olha o interruptorzinho. A sala. Ai, gente, ficou muito legal. Muito legal. Aqui nós temos um crucifixo, né? Que eu sou de família católica. Mas eu não achei nenhum crucifixo, nem nada. Vamos olhar aqui de perto, que eu quero ver os detalhes. Aqui é como eu falei, onde fica o roteador da internet. Não tem como eu colocar no The Sims, né? Então eu dei uma improvisada. Ai, o teto. Calo, calo, luminária, bem parecido também com a que tem aqui em casa. Olha, ver na sala, num contexto geral. Faltou o cara aqui, olhando aqui agora. Vamos entrar aqui dentro do quarto, que seria o quarto da minha mãe. Olha aqui, espelhão. Ah, eu coloquei espelho que eu tinha esquecido, tá, gente? Esqueci que tinha um espelho. Os sapatinhos, a chinelinha havaiana que eu coloquei. A cama. Deixa eu vir mais pra cá. Ó, a televisão. Nossa, a televisão realmente fica alta. Igual aqui em casa mesmo, de verdade. Não consigo passar pra cá, por quê? Cadê o sapato? Não, né? Porque não tem nada impedindo. É, gente, a chinelinha havaiana atrapalhou ele mesmo entrar. Sim, a chinelinha havaiana atrapalha a pessoa. É, normal. Claro que você não vai fazer um negócio, porque tem uma chinelinha havaiana no meio do caminho, né? Faz total sentido. Ah, as bolsas ali atrás, igual a minha mãe tem atrás da porta. Tá vendo, gente? Eu fiz em off esses detalhes, porque são detalhes que eu tinha que andar pela casa pra ver onde é que tava, entendeu? Porque eu não lembrava mesmo. Olha o chuveiro, realmente é assim. O vaso, o desentupidor, a lixeirinha. O chuveiro é todo branco, deixa eu vir pra cá. E mais aqui pro canto. Ó. Nossa, esse chuveiro, gente, muito brasileiro, né? Aí a visão geral, como eu falei, a porta aqui de casa é uma porta embaçada neste lugar aqui, entendeu? Então ela não é desse jeito. Mas olha os detalhes, que legal. Deixa eu ver aqui no espelho, refrescar-se. Olha aqui, você se olhando no espelho, ó. É assim, é assim. Gente do céu, é muito doido que você constrói. Parecido com a sua casa e você olha. É bem parecido mesmo. Vamos ali pra fora? Vamos pro próximo cômodo. Assim que ele decide parar de se olhar no espelho. Tá bonito, tá bonito. Tá ótimo, ó. Fez pose, ó. Segura na pose. Trava, dá um close, vai. Vem aqui pra sala e vamos ver essa outra sala aqui. Que essa também ficou bem parecida, gente. Aqui, como eu falei pra vocês onde tá... Ai, deixa eu ir mais pra frente. Fica mais fácil. Gente, controlar em primeira pessoa é muito difícil. Deixa eu vir mais pra cá. Ó, onde tá essa madeira, como aqui e como aqui, é porque são arcos. E o arco, se eu colocasse, iria bugar essa entrada redonda aqui, tá? Por isso que eu não coloquei. Então a gente vai fingir que isso aqui seja um arco. E sem contar que a sala aqui de casa tem um teto todo trabalhado, desenhado. Aqui não tem como eu fazer isso. Então, né? Vamos ficar núdico, como eu falei. Aqui a sala, a televisão, a janela. Gente, é muito doido. Aqui realmente ficou bem parecido, ó. Caraca. Aqui é o quarto do meu irmão. Vamos vir pra cá. Vamos olhar. Acho que o quarto dele eu não mudei nada em off, não. Mas tem tudo, ó. Como eu mostrei aqui o negócio da minha sobrinha. Tem a cama dele. Vem pra cá. Ai, não consegue, cara, chinelo. Não adianta, gente. Esse chinelo, se vocês forem baixar o pack, bota ele bem escondidinho nos lugares, tá? Porque ele atrapalha. Sim, ele atrapalha o sim andar. Vocês sabiam disso? Não sabiam, nem eu. Né? Mas tudo bem. Vamos agora pro meu quarto, pra depois ir para a cozinha. Vamos aqui primeiro no corredor. Olha aqui como eu falei. Gente. Xuxu. Muito legal. Parece que até o negocinho... Ai, Deus. É muito doido isso. Que eu entrando no meu quarto. Tenho guarda-roupa. Né? A comodazinha que, na verdade, antigamente eu usava pra botar um computador. Eu não achei uma igual. Então, eu botei semelhante a guarda-roupa. O meu computador, onde eu faço as lives pra vocês. O tapetinho no chão normal. Gente, o chão verde é clássico. A cama e eu vou achar quadros parecidos com esses aqui, ó. Porque os meus quadros, obviamente, não são esses. Mas eu amei. O cavalinho de madeira, quando eu era criança, eu balançava. Acho que eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Se eu lembrar, né? Na edição de colocar. Olha aqui a chinela. Vai atrapalhar a chinela? Não vai, né? Olha aqui, gente. Que legal. Ficou bem parecido. Realmente, é bem assim mesmo. Ó, meu ar-condicionado. Meu ar-condicionado, na verdade, fica em cima da janela. Mas isso aqui é muito grande, né? O meu é só aquele negocinho retangular. Mas tudo bem, ó. Aí eu tô nervoso. Vou tentar me acalmar. Eu tô sempre nervoso. Eu tô sempre com ódio. Calma, Rick. Calma. Vai ficar tudo bem. Fica tranquilo, tá? Respira fundo, respira fundo. É assim que eu sou, tá? É desse jeito aqui. Olhando pro espelho. Aí eu falo, ó. Fique tranquilo. Ninguém merece seu estresse. Ninguém merece seu estresse, Rick. Você é uma pessoa evoluída. Você é uma pessoa boa. É isso. E fiquei paquerador, né? Nossa, até parece que eu esqueci na vida real. Mas tudo bem. Vamos lá pra fora e vamos pra cozinha. Até parece que eu fico paquerado olhando pro espelho. Eita lasqueira. Bom, a cozinha é um dos cômodos que eu também achei muito parecido com o da vida real. Uma coisa que eu fiz errado enquanto eu filmava pra vocês é a cor dos armários. Eu coloquei os armários pretos. Na verdade, os armários aqui de casa são brancos e o tampão aqui é preto. Mas aí eu fui e troquei a cor. Eu troquei por branco. Gente, o crochê. Gente, o crochê. Que doido. Gente, as canequinhas que aqui em casa não faltam é caneca. Ó, vem mais pra cá. Olha, se eu for olhar, micro-ondas. Tudo, gente. Sempre uma caixa perdida em cima do micro-ondas. O crochê de baixo. Em cima da geladeira, uns potes. Né? Um telefone com chave sempre espalhada por aí. Aí você vem pra cá. A gente finge que tem uma pedra de granito aqui. Gente, olha os detalhes da margarina. Da margarina que eu não posso falar. Ali tem um quadro de Jesus Cristo na vida real. Porém, aqui não tem como eu colocar, né? Mas vamos fingir que tem um quadro de Jesus Cristo aqui. E aqui, gente, ó. Você cozinha, lava as coisas olhando ali pra fora. Igual é aqui em casa. A panela de pressão, o fogão. Olha os detalhes, gente. Que coisa mais linda de... Meu Deus. Lindo, 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 gente. Parece a minha casa quando foi reformada. Isso há alguns anos atrás. Parece que a gente passou pela reforma. Que hoje em dia tá precisando de reforma, né? Vamos olhar ali de perto. Ó, a mesa. Os banquinhos, banquetas, né? Que a gente fala as banquetinhas. Vamos ali pra fora. Ó, lugar de botar a chave também. Ele tá sentindo o cheiro de alguma coisa fedida, mas tudo bem. Ó, onde eu boto a chave. Agora, aqui, gente. Deixa eu ir pro banheiro primeiro. Depois eu dou uma olhadinha ali por fora. Ó, o banheiro aqui. Ó, onde você coloca a roupa. A janelinha ali em cima. A pia branca. O lixinho, né? Igualzinho, gente. Ai, tá aqui, tá trocado. Tá trocado. Na verdade, o vaso não é do lado de cá, não, gente. O vaso é do lado da pia aqui, ó. Coloquei trocado. Mas tudo bem. E como eu falei durante o vídeo, gente. Rick, mas não molha. Gente, é aqui assim a vida inteira. Aqui em casa a gente não tem boxe. A vida inteira é assim. Então a gente aprendeu a tomar banho desde pequeno sem molhar o banheiro inteiro, sabe? A gente não molha. A gente só molha até aqui essa parte do vaso aqui, ó. Já é costume, gente. Passou a vida inteira tomando banho assim. Então eu, pra ser bem sincero com vocês, eu não sou nem acostumado com boxe. Eu acho que eu dentro de um boxe eu fico agoniadinho. Porque eu me sinto preso lá dentro de um boxe, né? Mas enfim, essa mesa é idêntica. Até falei pra minha mãe. Falei, mãe, tem uma mesa no The Sims que é igualzinha a nossa aqui de casa. Olha que idêntica, gente. Aqui as cadeirinhas, né? Pra bater pá, puxar de véia. A gente fica aqui, ó. Vamos ter um rolezinho de véia. A gente senta aqui pra bater papo. Tem sempre um... Tem esse sofazinho aqui que na verdade era uma cama. Ah, é um rolezinho que aconteceu aqui. Ela transformou uma cama no sofá. Que fica aqui um vermelho, o varal. Uma coisa que na construção eu não coloquei foi os brinquedos da minha sobrinha, né? Então aqui eu coloquei os brinquedos dela, ó. Ela tem a casinha. O baú de brinquedos dela tá ali também. Outra coisa que eu troquei da construção pra cá foi porque aqui eu coloquei tudo xadrezinho, né? Preto e branco. Não, aqui é tudo branco. Eu fui lá na área, dei uma olhada. Aqui tudo é branco, ó. Tudo é branco. E a pia aqui embaixo também é branco. A pia não, né? O tanque. Aqui é branco também. Só que aí não tinha como já eu trocar, porque senão não dava certo com a cor aqui de cima. Eu falei, não, então fica essa mesmo. Aí, gente, aqui ficava a Verônica, que era a minha cachorrinha. Ela sempre ficava nesse cantinho aqui, onde tá essa casinha de bonecas. Aí ficava aqui os dois negocinhos dela aqui, ó. Que é pra ela tomar água e comer, né? Só que Verônica, gente, não está mais entre nós, infelizmente. Vindo pra cá... Ó, gente, o quintal é de brita, sim. Porém, não é essa arrumação aqui, não, gente. É um quintal de casa brasileira. Vocês sabem que tem uns bagulho jogado pelo quintal, né? Casa brasileira, já viu como é que é. Mas, enfim, mas quando tem festa e a gente limpa, fica assim. Aí bota as mesinhas, faz o churrasquinho e tudo mais. Aí fica desse jeito aqui. Mas isso, quando tem, que é uma raridade, uma vez na vida, outra uma morte, entendeu? Mas tudo bem. Aqui em casa tem duas caixas d'água. Porém, eu só coloquei uma, porque a outra, ela é inutilizável. E ela é feia pra caramba. Então, eu só coloquei aqui, geralmente, todo mundo que vem aqui em casa ver. Que é essa aqui, azul. Entendeu? Que a outra, ela fica um pouquinho mais aqui, ó. Bem nesse lugar aqui. Aí, geralmente, o pessoal não vê. O pessoal vê mais só essa aqui, porque ela fica mais aparente vendo de fora, né? Cara, até a grade da caixa d'água eu consegui fazer, ó. Pronto, a caixa d'água. Aí, vindo aqui por fora. Acho que eu mostrei todos os... Ai, não, eu mostrei a dispensa. Peraí, volta. Vamos voltar ali na dispensa. Temos a dispensa. Volta aqui. Vamos ver. Vamos ali mostrar a dispensa, que a dispensa é importante. Vamos lá na dispensa. Parece que eu tô andando pelo... Pelo quintalzinho da minha casa. Olha a chinela atrapalhando. Cara, ele desceu por causa do chinelo. Meu Deus, que que é isso? Mas, enfim. Aí, entrando a dispensa. Obviamente, na vida real tem muito mais coisa aqui dentro. Mas é basicamente isso. Ai, que legal. Agora vamos aqui pra fora. E vamos entrar na loja pela parte de trás. E finalizar lá fora. Ó os postes. Ó, anoiteceu já, ó. Já deu uma anoitecida. Tá caindo a noite. Né? Olhando a casa dos vizinhos. O murinho, né? O muro de... O muro de concreto que tem aqui em toda a casa... Em toda a casa brasileira. Olha o ar-condicionado de fora. Meu quarto. Olha o ar-condicionado de fora. Que legal. Vamos aqui pra dentro. Olha que show. Olhando o quarto do meu irmão ali. Dá pra ver tudo, gente. Olhando por aqui. Aqui não dá pra ver o quarto da minha mãe, né? Porque tem as folhas tampando, obviamente. Ai, mas eu amei. Gente, eu amei construir isso pra vocês. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou bom em construção. Vocês sabem disso. Não é meu forte. Eu sou mais um menino da gameplay. Que é uma coisa que eu gosto mais. Mas, olha. Valeu muito a pena, gente. Foram quatro horas de gravação. Quatro horas de gravação. E nem vou falar quantas horas de edição. Porque eu cortei tanta coisa. Mas, enfim. Ali, ó. O projeto ali. Quando a gente começou. Era daquele jeito. E vendo aqui de fora. Vamos ver como é que ficou. A noite. É assim. Igualzinho na vida real. Ai, gente. Eu amei. Eu amei, 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 amei. Demais da conta. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, o comentário. Se vocês quiserem participar. É só fazer o que eu falei no começo do vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.